O Porto TV, dia de definições do Campeonato Brasileiro. A gente pode ter hoje o campeão, a gente pode ter hoje a definição de uma classificação para Libertadores também, Corinthians está pendente disso. E amanhã, dependendo dos resultados, podemos inclusive ter a definição do rebaixamento. Você quer que o Campeonato vá até o fim de semana? Você quer ver o circo pegar fogo ou quer que tudo acabe hoje? Pelo menos em termos de definições. O programa de hoje recebe Conrado Santana, Rodrigo Coutinho e Jéssica Sescon. Você quer o Campeonato tudo vivo até domingo ou quer que já lhe cuide tudo nessa rodada, Jéssica, que termina sua manhã, bem-vinda? Obrigada, Rizek. Boa tarde para você, amigos aqui da mesa, também quem nos acompanha. Eu quero até domingo, cara. Eu quero emoção até o final. Eu gosto desse bordão aí. Um beijo para o Luiz aí, amigo. Com emoção até o final. Eu acho que vai ser. Hoje, até porque o Botafogo tem um jogaço hoje, muito difícil contra o Internacional. Intervém jogando muita bola. Minha expectativa está altíssima para o nível técnico desse jogo. Acho que enfrentamento de dois treinadores com ideias ofensivas, mas com formas diferentes de jogar. A gente vai poder ver isso em campo. Difícil dizer quem é favorito nesse confronto. O Botafogo vem com toda a euforia do título, mas é um jogo bastante equilibrado. E eu acho que o Palmeiras vai tentar buscar, não vai tropeçar, vai levar essa disputa até a última rodada. Então, acho que a noite de hoje vai ter bastante emoção, sim, mas a gente vai continuar aí com emoções até o final de semana. O rebaixamento não pode ser definido hoje, porque amanhã jogam Fluminense e Cuiabá, Furacão e Bragantino. O que pode ser definido hoje é o título. Por exemplo, se o Palmeiras, que tem 70 pontos, o Botafogo tem 73, e o Botafogo, eles estão empatados em número de vitórias. Se o Botafogo faz um ponto a mais do que o Palmeiras hoje, acaba o campeonato. O Botafogo empata, o Palmeiras perde, a diferença sobe para quatro, não tem como o Palmeiras pegá-lo. Pode ser definida hoje também a classificação da Libertadores. O Corinthians tem 53 pontos, o Bahia tem 50 e o Cruzeiro tem 49. Se o Cruzeiro hoje perder do Palmeiras, o Corinthians está matematicamente garantido na Libertadores do ano que vem. Rebaixamento a gente tem que esperar até os jogos de amanhã. Cotinho, boa tarde a você, bem-vindo. Fala, Rizek, boa tarde, um abraço para você, Jéssica, Conrado, pessoal de casa. Assim, eu acho que o campeonato não acaba hoje, mas ele se decide hoje. Vou tentar explicar. Acho que o que a gente for ver na tabela, às 11h30 da noite hoje, quem estiver na frente vai se manter na frente após o final da 38ª rodada. Acho difícil que Fluminense, que é o adversário do Palmeiras na última rodada no Allianz Parque, e São Paulo, que é o adversário do Botafogo na última rodada no Newton Santos, possam ter forças na última rodada para mudar o cenário que a gente pode ver hoje. Então, esse jogo do Botafogo com o Inter é muito importante pela qualidade do Inter, pelo cenário, por ser no Beira Rio, pelo fato do Inter estar invicto ainda dentro de casa com o Roger Machado. E é claro, do Palmeiras também contra o Cruzeiro fora de casa. Até porque é um cenário, em relação ao Botafogo, para mim, entre aspas, um pouco mais tranquilo. Pela ausência de torcida, pela fase do Cruzeiro, por aquilo que envolve a partida. Conrado, boa tarde. Bem-vindo à seleção. Tudo bom, Rizek. Boa tarde para você, Jéssica, Coutinho, todo mundo com a gente. Falar um pouquinho desse Corinthians, destaque absoluto nessa reta final. Os números falam isso, mas o desempenho também. Eu não consigo não falar da mudança de esquema tático do Ramon Dias. Eu já falo isso aqui na seleção há muito tempo. 4-4-2, dupla de ataque, como o Brasil parou de jogar assim. Eu acho que é um problema, inclusive, sério do nosso futebol, da nossa base. Em algum momento a gente começou a... Não é só copiar o europeu, não é isso. Mas muitos times que estão indo muito bem, estão sendo campeões, a tendência é copiar. Aqui no Brasil também, muitos técnicos no 4-2-3-1 principalmente, alguns no 4-3-3, enfim. Chegou um dado momento que ninguém mais jogava com dupla de ataque. Ninguém jogava mais no 4-4-2. 4-4-2, base, eu comento muito base aqui no Sport TV, tem 4, 5 anos. É difícil você ver um time no 4-4-2, muito difícil. Estou falando que 4-2-3-1, 4-3-3-1 serve? Não estou falando isso, pelo contrário. Estou dizendo que a gente tem que analisar qual jogador você tem. E aí você vai lá e faz o time de acordo com isso. E o 4-4-2, assim, cara, está enraizado aqui no futebol brasileiro há muito tempo. A gente teve vários times com duplas de ataques, assim, não preciso nem ir longe. Sei lá, posso falar quem senta aqui, o Paulo Nunes, é um segundo atacante. Se ele fosse jogar na base dos últimos anos, ou ia encostar ele na ponta, não ia render tanto. Ou ele ia ser um centroavante sozinho, não ia render tanto. Isso tem a ver com o Yuri Alberto, que a gente vai falar bem. Isso tem a ver com o Memphis Depay, que eles funcionam muito bem como dupla. E, assim, eu acho, por que eu falei que eu acho que é um problema do nosso futebol? A gente está deixando de criar talentos. A gente está perdendo talentos porque todo mundo fica jogando do mesmo jeito. E aí você pode até ir aumentando. Não é só a questão do segundo atacante, não. O meia, o lateral que não ultrapassa, porque sempre tem os pontas lá abertos. De novo, não estou dizendo que não pode jogar futebol de 4-2-3-1, de jeito nenhum. Apenas que dá para jogar também no 4-4-2 e a gente esqueceu disso, né? Então, eu, particularmente, fico feliz com essa arrancada do Corinthians nessa questão da dupla de ataque, que, para mim, é a grande mudança ali do Corinthians. E, claro, a gente vai falar do meio também, Carrilho junto com o Bidon, um tripé ali atrás do Garro, enfim. É um time que está funcionando muito bem no 4-4-2. É possível jogar no 4-4-2, que volte mais, principalmente na base do nosso futebol. O último time a jogar assim, campeão, foi o Flamengo em 22. Libertadores e Copa do Brasil. Verdade. Exatamente, com o Lozão no meio-campo e Gabigol e Pedro como dupla de ataque. Sem desmerecer as análises táticas, obviamente, o time está jogando bem, de fato. Mas eu acho que tem uma explicação mais rasa para o momento do Corinthians, né? E por que o Corinthians consegue ter, no mesmo campeonato, a pior sequência da sua história, nem quando foi rebaixado o Corinthians tinha tido 20 rodadas dentro da zona do rebaixamento, como teve nesse ano. Então, no mesmo campeonato, o Corinthians tem 20 rodadas no Z4 e 8 vitórias seguidas, que nem com os melhores times que o Corinthians já teve ele conseguiu ter. Nem nos tempos do Tevez, nem nos tempos do Marcelinho, Ricardinho, Vampeta Rincon, Edilson e Luizão, o Corinthians conseguiu ter 8 vitórias seguidas no campeonato, que é um negócio muito forte num torneio tão disputado. É porque se você olhar a temporada corintiana, o Corinthians começa o ano fazendo uma faxina, né? No elenco do ano passado, eu acho que essa faxina tinha que ser feita mesmo, tirando o Renato Augusto, o Juliano, o Gil, jogadores que já não mostravam mais muita saúde mesmo para encarar a temporada como protagonistas do time. E aí o Mano começa a temporada, quando a gente olha os campinhos, as escalações do Corinthians ao longo do ano, o Mano começa a temporada como técnico, o goleiro era o Cássio, o lateral direita era o Fagner, o Caetano era o zagueiro, Fausto Vera era o volante, e esse time tinha o Maicon, esse time que tinha o Matias Rojas como o jogador mais diferente, assim, que poderia dar um brilho, um verniz, o Paraguai é o Matias Rojas, e o Wesley e o Yuri Alberto. Esse time não conseguiu sequer fazer uma campanha de chegar no mata-mata do Campeonato Paulista, o Mano vai embora no meio do Campeonato Paulista, vem o Antônio Oliveira, que dá uma melhora imediata, dá uma organização, o time dá um up no primeiro momento, o Garro vai estrear com o Antônio Oliveira no lugar do Matias Rojas, vai chegar o Coronado, o Bidon vai surgir no time de cima, mas o Carlos Miguel é o goleiro, o Kaká entra na zaga, o Hugo era o lateral esquerdo, já melhora um pouquinho, mas era um time ainda muito fraco no Campeonato Brasileiro, de disputar lá embaixo. A melhor colocação que o Corinthians conseguiu ter com essa formação foi a décima terceira posição, justamente na primeira rodada, após o empate sem gols contra o Galo. E o time de hoje, cara, é outro time, porque chegam o Carrilho, chegam o Memphis, chega o André Ramalho, que é com sobras o melhor zagueiro do Corinthians, o Mateuzinho começa a jogar muito bem também, porque a defesa melhora, o Hugo entra muito bem no gol, fora, sim, jogadores que não estão nesse time, dando mais opção, como o Charles, como o Ramírez, como o Thales Magno, que é uma opção muito boa para o ataque. O único dos reforços que não vingou da janela foi o Héctor Hernandes. O Corinthians traz na janela do meio do ano o Hugo, o André Ramalho, o Charles, o Ramírez, o Memphis, o Thales Magno e o Héctor Hernandes. Sete reforços, só um deles não vinga. Então, assim, esse time é um time que vai terminar a temporada com um custo alto, custa 25 milhões de reais aproximadamente por mês, é uma folha bem alta, e mostra o futebol à altura do investimento. Se esse time tivesse começado o Campeonato Brasileiro, provavelmente o Corinthians não teria passado o apuro, teria brigado por outras coisas na competição, por vaga direta na Libertadores. É um time que termina o ano com um rendimento tão bom, que o corintiano pode dizer, cara, ano que vem com esse time, dá para brigar por coisas maiores do que simplesmente permanência na Série A, vaga na pré-Libertadores. A dívida, no entanto, ela salta, né? De 1 bilhão e 900 milhões, que é o dado divulgado quando essa nova gestão assume, para 2 bilhões e 400 mil. Ou seja, o Corinthians teve que se endividar muito ao longo do ano para não conhecer o inferno, o buraco da Série B. No fundo, o que o time vai precisar no ano que vem, o clube, é de equilíbrio. Se esse time for mantido, é possível pagar esse time sem continuar se endividando? São coisas que a direção vai ter que responder. Agora, no campo, é inegável que esse time tenha um rendimento que faz o torcedor sonhar. Como seria desde o começo? Como vai ser no ano que vem? E ontem pegou um Bahia, que está definhando, né? O Bahia é impressionante, cara. O que o Bahia entregava de bola para o Corinthians no meio-campo. O Corinthians jogando muito bem, aproveitou e foi um baile ontem. Foi muito fácil o jogo de ontem. É, isso fala também da facilidade que o Corinthians teve no jogo. Eu não acho que o Corinthians, embora está vivendo uma excelente fase, embora tenha jogadores que estão vivendo o melhor momento no ano, eu não acho que é uma equipe que hoje vai vencer com tanta facilidade os seus adversários como venceu ontem o Bahia. O Bahia jogou mal de novo. É um time que está sem inspiração já há várias rodadas. E veja bem, a gente colocava o Bahia para ser um dos poçulantes. Aí o título está no G4. No primeiro turno, quando eles se enfrentaram, o Bahia era o quinto colocado. O Corinthians era o décimo sétimo. Naquela época, a gente viu o Bahia como possível. O Bahia chegou a ser vice-líder do campeonato. Chegou a ser vice-líder. Exato. E era difícil enfrentar esse Bahia. Era muito difícil. Uma capacidade de reter a posse, triangulações muito bem feitas. O meio-campo que a gente sabe, para mim, é um dos melhores meios do país. Mas isso acabou, foi se degringolando um pouco por falta de inspiração para transformar todo aquele volume de jogo em gols, em finalizações de fato. Aí o time começou a apostar muito em cruzamentos para a área. E foi se perdendo toda aquela característica de volume, de envolvimento do adversário. Não se concretizava numa chance clara de gol. E aí as coisas foram perdendo. O Bahia tem uma dificuldade defensiva também. Acho que há um ponto de atenção pensando no elenco no ano que vem, que o Bahia vai ter que fazer essa avaliação interna. Mas é um time que perdeu um pouco a inspiração. E entra desconectado nas partidas. Não foi só ontem. Se a gente pegar os outros jogos do Bahia, isso acontece ao longo da partida. O Bahia até começa bem, depois ao longo da partida perde esse ritmo. Não sei se é cansaço. Aí tem que ver se o time tem condições de sustentar o padrão tático que o Rogério Senna imagina para a equipe. Eu acho que tem. Acho que é uma questão mesmo de foco ali que está acontecendo com a equipe. Não acho que é uma questão física. Mas essa avaliação tem que ser feita em cima do Bahia. Vou pegar carona aqui numa coisa que o Conrado falou na abertura, que eu acho que é muito importante a gente citar, né? Essa questão da característica dos jogadores, de você entender o material humano que você tem nas mãos e aí pensar... Ninguém se emocionou com esse gol do Memphis, não? Que golaço, hein? Ninguém falou nada aqui. Golaço, golaço. Golaço. Aliás, ele bateu três faltas no campeonato e fez dois gols, né? Três faltas cobradas direto para o gol e dois gols. Uma coisa que é impressionante e há muito tempo a gente não tem aqui no Brasil. Mas uma outra coisa que eu acho que eu sinto falta, o Conrado citou isso, anteriormente aqui, é a liberdade de movimentação dos jogadores de meio-ataque, né? Perfeito. É impressionante como o Corinthians... Eu estava acompanhando o jogo ontem e me vem à mente aquelas equipes dos anos 90, dos anos 2000 no Brasil, em que você tinha ali essa mesma estrutura do losango de meio-campo, mas que você não via os jogadores extremamente preocupados em guardar cada um a sua casinha, a sua posição em campo. E aqui, antes que distorçam o que eu estou falando, eu não estou atacando aqui os treinadores que optam por um estilo mais posicional. Ele pode dar certo. O melhor time do mundo durante várias temporadas do Manchester City joga assim. Várias equipes qualificadas no mundo jogam assim. Mas também é legal a gente ver uma equipe que dá essa liberdade aos jogadores de meio-ataque, que aposte na intuição deles, naquilo que eles fazem de melhor com essa liberdade para combinar, trocar de posição e sem perder a racionalidade para ocupar os espaços. A gente olha o time do Corinthians, a gente sempre vai ver um jogador aberto na direita, um jogador aberto na esquerda, opção de passe curto, opção de passe longo, profundidade nas costas da defesa, opção de passe entre a linha de meio e a linha de defesa do time adversário. Então, isso é trabalho de treinador e eu acho que a gente tem que aqui dar esse mérito do Ramon ter compreendido isso, ter entendido isso, até porque, há menos de dois meses atrás, a gente criticou esse mesmo Corinthians, que com um jogador a mais não conseguiu criar contra o Flamengo, que não conseguiu produzir contra o Flamengo. E desde então, o que mudou? Escalação da equipe, o Losango já tinha sido optado antes, escalado antes, mas ele deu continuidade e, para mim, o principal, colocar carrilho e bidon para jogar junto com o Garro no meio-campo. Outra coisa que mudou foi jogar só o brasileiro, né? É esse. O Corinthians antes disputava três competições, Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana e essa arrancada do Corinthians, ela coincide com a eliminação na Sul-Americana, então quando ele tem só o Campeonato Brasileiro e esse elenco à disposição, que insisto, não estou menosprezando o lado tático, não. Não, uma coisa soma a outra. É, assim, o Corinthians muda de patamar com essa janela, né? É uma janela fortíssima, uma das mais fortes esse ano no futebol brasileiro foi do Corinthians. Então, assim, quando ele se vê eliminado pelo Racing na Sul-Americana e passa a ter só o brasileiro, é aí que ele arranca para as oito vitórias seguidas. É exatamente aí que ele arranca para as oito vitórias seguidas. Só mais um ponto em relação a esse assunto tático, é o posicionamento do Garro, né? Quando você tem quatro jogadores do meio campo, você pode liberar o 10 para ele realmente criar. Naquele esquema anterior, que era o Garro sendo o terceiro homem do meio campo, ele tem que ter funções de um volante também. E isso complica bastante o jogador de tanta criatividade como o 10. E o bidon que o Carrilho, que o Coutinho falou, é isso que complementa o que você está dizendo. São caras que jogam bola também. Estão criando o tempo todo. A gente viu os melhores momentos, o Carrilho participou de quase todos os lances. Foi o melhor jogo do Carrilho com a camisa do Corinthians. Acho que foi o melhor jogo do Corinthians ontem com o Ramon Dias. Na minha opinião, foi o melhor jogo do Corinthians. E essa questão, é claro que o mais importante, eu estou com você, tá, Isaac? Foram as contratações, inclusive o Ramon Dias. É o principal, os principais jogadores. Mas agora, faz aí um timinho com esses mesmos jogadores. Bota aí, vai tirar o meio campista, né? Para jogar no 4-3-3. Aí você vai botar o Thales Magno na esquerda. Yuri Alberto, do centroavante, vai botar o Memphis Depay aberto lá na direita. Morreu, já acabou? Acabou, acabou. Pode ganhar? Pode. Mas vai ser muito diferente. Vai ser ruim para o Yuri Alberto, vai ser ruim para o Memphis Depay. Talvez para o Thales Magno ali. E vai ser ruim para o Garro. E vai diminuir a ultrapassagem dos laterais, que tem essas características. Então, uma coisa leva a outra. Então, é claro que você ter essa qualidade, você jogar em qualquer esquema, a qualidade vai estar ali. Mas são caras. O Memphis Depay, inclusive, eu acho que sofre com isso na carreira dele. Porque na Europa tem muito isso de jogar no 4-3-3. Não é um jogador, ele não é ponta nem é centroavante. O que você vai fazer com ele? Ele é segundo atacante. E o Yuri Alberto também, né? É isso. O Yuri Alberto é um cara que é centroavante, mas ele fica melhor com uma dupla de ataque. Mas ele se movimenta, ele não é aquele cara para ser violência lá. E é importante dizer o seguinte, optar por isso é optar por correr riscos também. Porque é mais difícil você acomodar três jogadores em campo, que quando você vai marcar perto da sua área, esses caras não vão ter uma grande participação. Você não vai ver o Memphis dobrar para marcar lateral, o Garro muito menos. E o Yuri Alberto, ele pode até uma vez ou outra ali ajudar, mas não é a dele. Se você fizer ele executar essa função o jogo inteiro, ele vai morrer para isso aí que ele tem que fazer. Para ter esse espaço, para conseguir conduzir a bola em velocidade, para gerar opção aos adversários. Então o Corinthians é um time que, eu até citei ontem aqui, em alguns momentos dos jogos, ele fica desequilibrado. Porque várias vezes a gente vai ver sete jogadores defendendo atrás da linha da bola. Que é uma coisa quase impossível da gente ver hoje no futebol. Geralmente você vê oito, você vê nove, às vezes até os dez ali, marcando perto da área. E aí depois todo mundo sai em bloco para atacar. Então eu acho que é um detalhe que tem que sim ser levado em consideração. E óbvio, soma com tudo isso que já foi citado. A qualidade dos jogadores, que é o principal. Não adianta, você pode ter o melhor esquema do mundo, a melhor tática do mundo. Se você não tem peças para executar aquilo, você está morto, você não vai andar. E a parte física que o Rizek citou. Quando você tem um jogador como o Garro, você tem que parar e olhar para o seu jogador e ver a característica que ele tem. E não podar ele colocando ele em uma função que ele vai ter que fazer, dar combate, fazer a recomposição daquela maneira como um terceiro homem de meio precisa fazer. Quando não tinha o Bidão... Olha a outra aí, Romero. É de segundo atacante. Exatamente. Já foi contra, há muito tempo atrás. Porque escalaram ele lá, mas não é onde ele joga melhor. E assim, a questão do Bidão e o Carreiro no time até ajudam o Garro no seguinte sentido. Quantas e quantas vezes a gente não viu o time do Corinthians jogar e o Garro ter que voltar no zagueiro, buscar a bola no PL. Não precisa, porque a bola não chegava para ele no setor do campo onde ele pode ser mais útil. E a questão, né, Coutinho, que vai além da parte tática, vai além um pouco do trabalho do treinador, porque se você é o Garro, você olha, o Bidão vai dominar a bola, amigo, ela vai chegar. Eu já sei, eu já sei. Agora, o Charles está com a bola e com o Martínez com a bola. Tudo respeito a esses jogadores, mas não tem a qualidade técnica nem a criatividade do Bidão. Então, amigo, não vai chegar aqui, eu preciso me reposicionar, eu sou o 10, eu preciso vir mais aqui, porque esse cara vai tocar no lateral, o Martínez vai tocar de volta para o zagueiro e essa bola vai vir longe. Então, muda completamente o Corinthians hoje em campo, ele, quando tem a bola, ele tem três armadores, tem três armadores. O Carreiro já foi atacante, ele já foi ponta, já foi meia e agora ele é o meia pela direita, né, ou então, sei lá, o terceiro homem de meio campo, mas aqui ele joga mais pela direita. E o Bidão, segundo volante. Uma corneta que eu faço ao Ramon, é que eu acho que ele demorou, demorou ao trazer o Bidão de volta para o time. Quando ele chega, o Bidão estava muito bem. Uma das primeiras coisas que ele faz quando chega é barrar o Bidão. Então, eu tenho dúvida disso, sabia? Porque eu acho que, assim, ele sempre, nas entrevistas, pelo menos, ele falava isso, a questão que a gente está falando aqui de Copa do Brasil, Sul-Americana, claro que isso é muito importante na questão de treinamento e está um jogo atrás do outro. Mas também, tenta analisar só os jogos do brasileiro. O Corinthians ganhou no finalzinho. Aí, quando o São Paulo teve aqui, o Fagner foi expulso logo no começo, beleza, mas mesmo assim, ainda tentou ali buscar ali no final. E antes tinha goleado, ah, foi difícil o Atlético-Guanense? Foi, mas meteu cinco, foi cinco ou quatro? Cinco, né? Então, ele falou, ele externou várias vezes que o campeonato, a prioridade era o campeonato brasileiro. Então, você pegar as escalações, o Bidão jogou mais do campeonato brasileiro, mesmo com ele. Só que aí, quando ia para a Copa do Brasil, Sul-Americana, ele realmente tirou. E eu acho que isso causava uma confusão, entendeu?